Fala galera, tudo bom? Eu sou o Eduardo, tenho 16 anos. Meu nome é Matheus, tenho 21, somos da cidade de Toledo, Paraná. E começamos a fazer aula com o professor Jussimar através de indicações aqui da nossa cidade. Realmente profissional excelente, está sempre cobrando do aluno, tenta extrair o melhor. É um investimento que você que sonha em cantar, quer extrair o melhor da sua voz, não vai se arrepender em fazer, né Edu? Sim, o curso aí do professor Jussimar, como o Matheus falou, um ótimo professor, um ótimo profissional. E se você aí pensa realmente, quer melhorar a sua voz, quer melhorar com a sua música, indicamos demais aí o curso do professor, você não vai se arrepender. Com certeza, professor Jussimar Cascavel, Paraná. Obrigado.